Continua o combate ao fogo que atingiu reservatórios de gasolina e etanol da empresa Ultracargo. Hoje o incêndio completa oito dias. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira saiu nesta quinta-feira pela manhã da base aérea de Salvador com 11 toneladas de líquido gerador de espuma. O produto vai ser usado no combate ao incêndio na Baixada Santista. A carga seguiu em caminhões do 4º Comando Aéreo Regional. 30 militares da FAB foram envolvidos na operação.